É tempo de deixar de lado o que não nos faz feliz e correr atrás dos nossos sonhos. Feliz Ano Novo! São esses os sinceros votos da equipe da Estrela do Norte 99,1 FM. Em Disparada, a melhor rádio de Goiás. Boa noite! Boa noite! Obrigado! Obrigado! Bora para a lei, mano? Não, bora para a lei! Não, bora para a lei, cara. Conta para nós aí, os amores da estrada. Lá em Teresina e Campo Maior. Tem os amores por ali, foi? Campo Maior, apaixonei lá. Conta a história aí para nós, já que essa é a última viagem nossa, junto aí para rodar a esposa. Acho que ela gritou demais, sabe? O motorista perto escutou. Aí, se eu continuar, foi com vergonha de descer. Eu falei, mulher, vamos embora descer, que ninguém tem nada com a nossa vida, não, mulher. Aí, no outro dia... A gente lá no Rio Grande do Sul já estava sabendo. Você não para com esse negócio de ficar em casa. Você quer só sair para cada um dos outros. É ir para a festa, para tudo quanto há. A hora que você chegar, não vai ter televisão, não vai ter máquina, não vai ter nada mais. O, Brun... O, Brun... Provérbios, capítulo 13, verso 3, diz assim... O, Brun... . . . Obrigado.